Parece um dia comum para essa mulher que mora em Uberlândia, mas veja só o que acontece. Os momentos de pavor vividos por ela foram registrados por uma câmera de segurança de um comércio que fica próximo ao local. O bandido estava mexendo no lixo, a vítima passou por ele e, segundo ela, pediu com educação para que ele não rasgasse as sacolas que estavam na lixeira para não esparmar o lixo no chão e, depois, seguiu para o carro. Quando ela destravou o alarme e entrou no carro, nem imaginava o que aconteceria. Ele correu, abriu a porta e entrou no veículo. Assustada, a vítima conta que ele a segurou forte, apertando os braços dela. Apavorada, ela começou a gritar por socorro e conseguiu se desvencilhar dele, saindo do carro. Veja novamente. As pessoas que estavam passando de carro desceram, alguns rapazes, e veio no meu carro e controlou a situação. Tirou ele de dentro do carro, ele saiu correndo. Novamente voltou para o banco do passageiro e saiu pela porta do passageiro, correndo. E eles correram atrás dele. Agora, vejam um detalhe que chama a atenção nas imagens. Um motorista, que estava parado no trânsito, viu a cena e, rapidamente, sem pensar, saiu do carro para socorrer a vítima. Ele foi até o carro dela, retirou o assaltante à força e saiu correndo atrás dele com outros homens que estavam na rua. O assalto aconteceu por volta de uma da tarde, aqui nesse trecho da rua Bahia, no bairro Brasil. A vítima conta que ela saiu do carro para falar com uma amiga rapidamente. E quando voltou para o veículo, o bandido a abordou. Pessoas que trabalham e moram aqui na rua, dizem que ele já é conhecido aqui no local. Ele entrou no banco do passageiro e, quando eu vi que ele tentou me segurar aqui, eu saí do carro, ele já passou para o banco do motorista. E, depois do rapaz ter chegado, ele fugiu, o meu carro estava funcionando, sim. Quer dizer, ele chegou a ligar o carro. Após a ação, o motorista herói entrou no carro e foi embora. Ainda não se sabe a identidade dele, mas o sentimento da vítima é de muita gratidão. De agradecimento, de gratidão muito grande por ele. Porque é difícil as pessoas fazerem isso hoje, se envolver em um problema do outro. E eles foram, não só um, mas teve outro também, todos foram muito rápido e vieram para socorrer, para ajudar. Eu fiquei surpresa, confesso que eu fiquei surpresa mesmo com a atitude deles.